Olá pessoal tudo bem com vocês bem-vindos ao meu canal alguém reaction pessoal desde já eu convido a vocês a se inscrever no meu canal tá e sugerir mais novos vídeos para o para o canal comenta aí nos comentários aí surgindo novos vídeos para tá reagindo tá beleza pessoal hoje o vídeo que nós vamos reagir vai ser do Guns N' Roses e o cubimain tá ok o vídeo oficial essa música fez parte do filme Exterminador do Futuro 2 um filme que eu adoro velho marcou gerações um clássico então pessoal sem demora vamos lá E aí 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 Cara, velho, eu adoro essa introdução da bateria junto com o solo de guitarra do Slash. Perfeito, meu. Essa música é muito hard rock, é muito rock and roll. Vamos lá. Perfeito, meu. A cara que me... Cara, é muito bom, né? A imagem do clipe com a banda e juntando com o videoclipe do filme. Cenas do filme, Exterminador Futuro. Vendo ali o John e a Sarah Connor, e aí o Arnold. Nossa, muito foda, velho. E sem falar mesmo, a voz do Axl Rose, sempre fudida naquela época, velho. Perfeição. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, Slash é muito monstro, não é? Muito monstro. Esse solo de guitarra, esse riff, o cara é tão rápido, velho, com o dedilhar dele. Puta que pariu, perfeito Slash. Pô, um dos meus guitarristas preferidos, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, que isso vai continuar. Eu acho que tá tudo calado, né? Tchau. 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 E aí, pessoal. Então, essa foi minha video-reação do clipe YouCubeMind, The Guns N'Roses. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa o like aí, pessoal. E se inscreva no canal, comenta aí. Sugira novos vídeos pra mim, tá? Pra tá reagindo aí. Pessoal, então, beleza aí. Fique em paz e muito rock and roll pra nós Valeu